A cidade de Barbália também entra na rota do turismo religioso, né? Brevemente estará erguida com uma estátua de Santo Antônio na cidade, né? Mais ou menos 20 metros de altura. É tema da nossa próxima reportagem. É um percal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto